Então galera, vamos invadir o local onde MC Gui estava e quebra seu equipamento de som, deu até polícia gente, temos também Marlos Viana acordando há pouco tempo com a banda e já almoçando, hoje tem show do Marlos Viana Galera se inscreva no canal, comenta, deixa aquele like, isso fortalece demais, ativa o sininho, sempre que tiver um vídeo novo você é notificado Beleza gente, então vamos lá, simbora para os vídeos, fui Cafézinho, bom dia, aqui o Rodrigo já está na cola, o Rodrigo já tomou café três vezes Bom dia galerinha, acabei de acordar, que bacana essa piscina, que pena que a gente não vai poder aproveitar Está muito bonito aqui, só que a gente já está partindo para a próxima cidade, valeu Família, está tudo bem, graças a Deus, só passando para dar um salve em vocês, rapaz foi atuado, vai tomar multa, abrimos um boletim de ocorrência contra ele, certo? E estamos aqui na festa, graças a Deus, tudo certo, vamos embora Aí Marina, olha o que eu achei aqui na festa já, ó Yuppie, é os teletubbies, olha o Lulu aí, ó Encontrei do nada perdido na festa, rapaz